e fala galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trazer um videozinho aqui que muita gente pergunta né vale a pena ou não comprar um fiat estilo agora em 2022 né e querendo ou não é um carro aí que você encontra desde esses modelos mais antigos como é o meu por aí 16 17 mil aí na FIPE até os modelos mais novos né 2008 2009 2010 você encontra aí por menos de 30 mil né e muita gente pergunta é um carro que é caro de manter como é que é de manutenção então eu vou tá falando um pouquinho para vocês nesse vídeo né porque porque em 2022 o preço dos carros subiu né muito no geral então a será que ainda vale pegar um carro desse será que ainda é um bom custo-benefício tá bom esse aqui é um carro o que eu tô é um motor 1.8 esse aqui é só gasolina né se você pegar um das versões mais novas aí ele já vai ser flex assim mesmo sendo flex eu recomendo andar na gasolina porque assim motor da chevrolet no álcool ele bebe um pouquinho tá então aí por ele ser 1.8 se você pega muito trânsito consumo dele vai ser péssimo quando você roda na gasolina ele faz uma média bem melhor né ele fica mais tranquilo de manter é um carro que andando de boa que eu consigo fazer boas médias aqui na minha cidade eu faço 10 km por litro tranquilo tá rodando 100 por cento na cidade né então assim é um carro que vai muito do seu pé se você é uma pessoa que pisa muito aí ele realmente vai beber bastante é um ponto 8 não tenho fazer a motor motor velho né motor cansado já motor antigo não é nenhum desses motores novos aí que né são menores e rendem bem é um motor grande e inclusive as versões mais novas eles vem com mais potência tá esse aqui que eu tô ele tem 103 cavalos os mais novos já tem acho que 115 e tal então dá uma diferencinha assim do consumo tá principalmente como esse carro aqui é só gasolina ele rende melhor tá se você pegar um que é flex ele não vai render tão bem quanto esse aqui mas e de resto assim que é um carro que eu acho que no no valor dele você não vai encontrar nada mais confortável antigamente até encontrava aí aquele corola 2006 2007 né que era meio que tipo de conforto se ele concorria com esse aqui hoje em dia essas corolas estão 30 mil reais então nessa faixa de preço do estilo você não compra nada mais confortável que ele tá e querendo ou não esse carro aqui ele era um carro premium da época né ele concorria com o golfe de época então você imagina que a gente não tá falando de qualquer coisa né hoje ele seria um hatch premium seria sei lá vamos pegar um cruze hatch da vida aí ele seria basicamente nessa mesma categoria né então ele é um carro normal extremamente completo né ainda mais você pegar uma versão um pouquinho mais completa que a minha ele vai ter tudo vai ter desde piloto automático a enfim entre várias outras coisas que o meu não tem tá mas mesmo assim o meu ele tem direção elétrica na cidade a volante regula para frente para trás para cima para baixo banco a mesma coisa né então tem ar-condicionado tem regulagem de altura dos faróis computador de bordo é um carro tipo extremamente completo tem saída de ar-condicionado até atrás coisa que muito carro top de linha hoje não tem né então como eu falo você não vai comprar no preço dele nada mais confortável tá a outra coisa também que é importante falar o estilo muita gente fala é se você não tem uma bomba para manter depende tá se você for pegar a versão com teto solar câmbio automático né que a versão mais topzinha tal a para tirar onda o estilo é um carro que tem bastante presença ainda tá só que se você for pegar um eu recomendo você não pegar a nem o automático nem o contato solar pô mas aí vai estragar a metade da graça do carro e tal se você for pegar um contato solar pega para tipo assim você vai deixar ele aberto deixa sempre agora não fica abrindo e fechando que vai dar problema teto de estilo é problemático tá na maioria dos carros na verdade mas o do estilo como ele é todo separado para dar problema que lá é a coisa mais fácil que tem e o câmbio automático também né evita porque aquele câmbio da logic é ruim vai dar problema é lento tá então só pegar pega um manualzinho aqui tranquilo tá super de boa bom manutenção como eu falei é bem de boa também motor chevrolet 1.8 se você for no mecânico ele cobra cara ele tá te passando sim a perna porque não é um carro caro e tal mas motor chevrolet não tem segredo motor de de astra motor de monza que será qualquer motor velho 1.8 gm sem surpresa o que vai ser caro nesse carro aqui vai ser peça de acabamento tá peça de acabamento fiat a é fácil de achar porque tem todas no site da fiat tipo o código delas para você comprar mas é um pouquinho caro tá peça de fiat qualquer um é caro e principalmente peças externas tá você bateu o carro precisou trocar pegar alguma coisa um para-brisa desse é caro tá então é um carro que você for você for comprar ele aí beleza você cuidar do motor mas só não vai bater o carro aí que nem quebrar nada dentro que é um pouquinho mais caro de arrumar tá seguro desse carro é caro principalmente para mim na vocês tem uma ideia eu fiz uma cotação aí na onde eu moro que é uma cidade tranquila eu tenho 23 anos aí o seguro para mim ter um cotado ficou seis mil reais então eu não fiz a segura é caro tá porque que ainda não é um carro que chama atenção é um carro né isso e aquilo segura o carro se você for uma pessoa óbvio mais velha e tal você consegue fazer um seguro muito mais barato mas se você for moleque igual eu esquece o cara vai cobrar tudo que dá no seguro questão de desempenho é um carro que anda bem tá você não vai sentir falta de potência para ultrapassar nem nada carro que responde muito bem aí você não vai passar susto e é um carro que anda muito bem na cidade você consegue andar em giro baixo motor tem bastante força você não vai passar raiva com esse carro tá em questão de desempenho então só para gente fechar o vídeo se vale ou não a pena em 2022 cara vale super a pena se você pegar abaixo dos 30 mil tá já tô vendo anúncios aí que os caras estão pedindo 30 mil nos mais novos aí eu já não acho que compensa tanto daí já tem outras opções eu não sei que você queira um carro bonito e tal mas aí eu já iria de outras opções mas você pegar abaixo abaixo dos 30 mil vale sim super a pena tá eu tô com o carro aí alguns meses né e claro qualquer eventual problema que eu vou tendo com ele vocês vão acompanhar aqui no canal a raícinha amigão é aí que para o carro então é isso galera eu vou fechar esse vídeo por aqui se alguém tiver alguma dúvida deixa nos comentários que eu respondo para vocês em outro vídeo beleza ficando por aqui espero que vocês tenham gostado valeu e falou galera